TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa noite. Presidente, iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de medalha Carlos Gomes ao coral Reverendo Zacarias de Miranda por proposição do vereador Campos Filho. Convidamos para compor a mesa representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas vereador Marcos Bernardelli e para presidir esta reunião solene o segundo secretário da mesa diretora, vereador Campos Filho. Convidamos também o reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto pastor da igreja presbiteriana de Campinas. Convidamos ainda Laura Aimbiré, Moraes de Barros, regente do coral Reverendo Zacarias de Miranda da igreja presbiteriana de Campinas. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado de hoje, que preside o coro agraciado desta noite. Por favor, recebam o senhor Samuel Oliveira. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Campos Filho para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa noite a todos, muito boa noite aos nossos telespectadores que nos acompanham nesta programação da nossa TV Legislativa. E hoje nós estamos bem à vontade, eu dizia quando aqui cheguei num clima assim tão árido como é o campo da política, nós sentimos que nós damos uma arejada quando nós participamos em momentos como esse, viu, pastor? Porque a gente entende que isso é tão importante quanto. A gente às vezes discute aqui situações pesadas, orçamentos, tudo isso, mas hoje quis o senhor que nós estivéssemos reunidos para fazer uma homenagem a Samuel. Mas uma gratidão, gratidão da cidade de Campinas. Puxa vida, mais de um centenário, hein? Acho que ninguém de nós tinha nascido ainda, hein? 110 anos, é. Pois é, nós iniciamos então, neste instante, esta reunião solene do Poder Legislativo de Campinas para homenagear com a entrega a medalha Carlos Gomes ao coral reverendo Zacarias de Miranda, que nós fizemos esta proposição aqui na casa e foi aprovado por unanimidade. Sempre eu faço questão de dizer que nós, dizemos que aprovamos por unanimidade, é a cidade de Campinas, porque nós estamos aqui no Poder Legislativo que representa um milhão, agora no último licenciamento que foi feito, um milhão e duzentos mil habitantes. Então, nós estamos fazendo exatamente aquilo que foi proposto e aquilo que a cidade tem a vontade de fazer, que é participar também desta premiação, eu digo, deste reconhecimento. Uma vez então composta a mesa, nós queremos fazer o seguinte, declarar aberta esta reunião solene para a entrega da medalha Carlos Gomes. Declaro aberta, portanto, esta sessão do Poder Legislativo de Campinas. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, e do Hino da Cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. Todos de pé. O Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório, 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 letra Joaqu Legenda por Sônia Ruberti 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 a igreja. Por que eu estou dizendo tudo isso? O pessoal preparou essa fala aqui. Para mostrar da perseverança e pessoas lá de trás que vieram e ajudaram. Isso eu falo também, viu? Eu estou casado há 36 anos. Você tem que falar para as crianças, nada saiu de mágica, não. Hoje que você tem a casa para morar, você não. Isso aqui é pessoas que lá atrás, é como aqui o coral, estamos aqui, mas lá atrás tem aquelas pessoas que ajudaram. Isso é prova de que Deus ama e zela por esse trabalho. Para que se entenda um pouco da história deste coro, há que saber também um pouco da história do fundador referendo Zacarias de Miranda, de quem recebeu o nome. José Zacarias nasceu em 5 de novembro de 1851 na cidade mineira de Baipendi. Era músico, violonista, alfaiate. Zacarias de Miranda foi convertido em 1869 e ordenado pastor em 8 de setembro de 1881. Sofreu perseguições, mas Deus o protegeu. Houve casos notáveis, como da emboscada para assassinar o pastor, que viria como de costume montado em um cavalo branco. Aconteceu que não houve modo de pegar aquele cavalo nesse dia. E o reverendo Zacarias, que não desejava chegar atrasado ao seu compromisso, viajou montado em um cavalo de outra cor. Sabedoria, hein? Seu assassino em potencial viajou com o pastor sem saber que ele era. O pastor, mesmo percebendo que se tratava de um assassino contratado, apresentou-lhe o evangelho de Cristo durante a viagem. E assim o bandido também se converteu. Após alguns poucos anos de ministério na cidade de São João da Boa Vista, o referendo Zacarias foi transferido para a cidade de Campinas, onde pastoreou Ipcampi de 1909 a 1912, quando organizou o coro da igreja. Cento e dez anos após este coro, ininterruptamente, volto a repetir, ele tem servido como instrumento de adoração, evangelização, preservação da boa música na cidade de Campinas. E hoje, como disse, é o reconhecimento da cidade de Campinas. As qualidades demonstradas na vida do reverendo Zacarias de Miranda são exatamente algumas das características necessárias para que um trabalho desse nível de dificuldade perdure por tantos e tantos anos. Coragem, determinação, fidelidade, comprometimento, como eu disse, e consciência no ministério. Fidelidade. Uma das qualidades, o pastor sabe disso, e Paulo falava, paz, bondade, afabilidade, temperança, domínio próprio e fidelidade. A pessoa tem fidelidade e comprometimento. Coragem para sair da comunidade, conforto de casa, para ir para os ensaios. Coragem para esquecer a timidez e enfrentar o público nas ruas e nos hospitais. determinação para buscar sempre a excelência, para evitar distrações aos ensaios e para se submeter aos comandos da regência e da diretoria do coro. Fidelidade, pois muitas vezes é preciso priorizar as atividades do coro acima, que eu disse agora há pouco, dos divertimentos e entretenimentos seculares. Comprometimento para estudar as novas músicas e assim facilitar o aprendizado durante os ensaios. e consciência do ministério. Sempre lembrando que foi Deus que deu os talentos a cada um de vocês, ou seja, a cada um de nós. Tudo é dele e assim o chamou para este serviço. É a ele que cada um deve responder. Então, gente, 110 anos, caminhando agora para o final da fala para não ser muito longo, 110 anos de atividades ininterruptas. Embora a IPCAMP tenha sustentado e apoiado com muito carinho a este trabalho e os curistas, regentes e instrumentistas sejam valorosos e fiéis integrantes, quem merece todo elogio da honra, todo reconhecimento é o Senhor da Igreja, que faz possível ou possíveis todas as coisas. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, amável, cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor, coronel coral reverendo Zacarias de Miranda, diretoria do ano de 2019, presidente, nosso caríssimo que vai falar também daqui a pouco, presidente Samuel Oliveira, vice-presidente, pastor Marcos César Cruz, secretárias Ruth Oliveira, Terezinha Casteldovo e Leila Reis, músicos Cíntia Estefanini, Rafael Campos, regente Laura Aimbiré Moraes de Barros, que é regente desde 2013. Certinho aqui, informação certíssima. E o pastor da Igreja, reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto. Então, gente, é apenas um pouco daquilo que eu falo sempre. Gente, nós temos que valorizar aquelas pessoas que nos antecederam. Nós estamos aqui, pessoas que suaram, que também deram o seu suor, a sua contribuição, para que estivéssemos aqui. Nietzsche tem uma frase que eu sempre falo nesses momentos, que é muito importante repeti-la também, para dar sequência a esse evento. A vida sem música é um erro. A vida sem música é um erro. E eu, não por coincidência, mas por providência de estar aqui nesta noite, eu gosto muito de música. E eu sei o que é que a música faz com as pessoas quando a gente começa a exercer o nosso canto, a nossa inspiração. Como foi dito aqui, transforma vidas, pessoas transformadas, libertadas, curadas, através do canto. Então, que tenhamos uma boa noite e esta é uma noite que nós levamos também para todos os nossos amigos, telespectadores, que nos acompanham em toda a campanha. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. agora teremos uma apresentação do coral reverendo Zacarias de Miranda. Convidamos os seus componentes a se posicionarem à frente da mesa de autoridades, por gentileza. Obrigada. 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 Boa noite a todos. Nós apresentaremos uma amostra do repertório do coro reverendo Zacarias de Miranda, que abrange estilos contrastantes e períodos diversos. Nesta noite, a gente vai iniciar a apresentação com uma música do final do período barroco, que é Jesus, Alegria dos Homens. É um coral da cantata 147 de Bach. O ano é 1685. E com tradução de John Wilson Faustini. Jesus. Nós queremos falar porque é o melhor que a gente tem para oferecer para a cidade. É esse nome que a gente carrega, é o nome que define a nossa fé, que é Jesus. Ele é a nossa alegria. Ele é o sol, nosso sol da justiça, o nosso maior tesouro, a fonte de todo o bem. Todo aquele que crê no nome de Jesus comprovará que, de fato, Jesus é a nossa maior alegria. amém. 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 É Jesus minha alegria, meu prazer com sombra e paz. Ele as dores alivia, Ele as dores alivia. Ele as dores alivia, Ele as dores alivia, É Jesus meu sal fugente, Meu tesouro permanente, Eu por isso seguirei, E jamais o deixarei. Amém. A próxima música que vamos cantar é Deus é Deus, de Dan Burgess, Já de 1987. Já faz parte do repertório mais contemporâneo. A tradução é de Danilo de Mori. Em 2010, Danilo também foi um regente do coro reverendo Zacarias de Miranda. É uma música que fala da soberania do Deus criador em todas as coisas. A sua graça nos basta para sermos fortalecidos. E em nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado, Pois Deus é Deus. Amém. 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 Graça te basta, ó sim, trai o amor, pois Deus é Deus, na fraqueza seu poder nos erguerá. Nada é impossível para Deus, Ele não tropeçarás, nem nas mãos poder e força, para exaltar e fortalecer. Ele tudo faz, ninguém o frustrará, ou não tem mais, pois Deus é Deus, te sustenso a santa mão. Deus é Deus, Deus é Deus, e sua graça te basta, ó sim, trai o amor. Pois Deus é Deus, na fraqueza seu poder nos erguerá. Deus é Deus, Deus é Deus, e sua graça te basta, ó sim. Pai louvor, pois Deus é Deus, na fraqueza seu poder nos erguerá. Na fraqueza seu poder nos erguerá. Deus é Deus, na fraqueza seu poder nos erguerá. A música é do álbum Tanto Amor, do grupo Vencedores por Cristo. A música se chama Quando a Glória. A palavra de Deus afirma que o amor de Deus e a glória do Senhor encherá a terra, da mesma forma que as águas cobrem o mar. E nós, do fundo do nosso coração, nós desejamos que isto aconteça na nossa cidade de Campinas. Que se estabeleça aqui o reino de justiça e amor do Rei Jesus Cristo. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais voltar. Censado o pranto, a morte, a dor e a guerra, O Rei que é Cristo sempre vai reinar. Censado o pranto, a morte, a dor e a guerra, O Rei que é Cristo sempre vai reinar. Censado o pranto, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Censado o pranto, o Rei de Deus, Com as águas cobrem todo o mar. Quanto a glória do Senhor for vista, Quanto a glória se perder de vista Como as águas sobrem do mar Quanto a glória do Senhor por vista Por toda vista e todo lugar Quanto a glória se perder de vista Como as águas sobrem todo o mar Então de vida se encherá a terra De alegria e paz pra nunca mais voltar Censado o pranto, a morte, a dor e a guerra O rei que é Cristo sempre vai reinar Censado o pranto, a morte, a dor e a guerra O rei que é Cristo sempre vai reinar Brasileiro, a gente sempre se anima um pouquinho mais, né? Tá no sangue nosso. Graças a Deus por isso. A próxima música da cantata Alegrem-se Cristãos De Brian Carr É uma música um pouquinho mais recente Sinto tua presença O dom mais precioso que nós temos É a presença do Senhor Jesus conosco Pelo seu Espírito que nos foi enviado Ele é Emmanuel Que quer dizer Deus conosco O nome de Jesus Aquele que define a nossa fé É um tesouro maravilhoso É Jesus Em nenhum outro há salvação Porque debaixo dos céus Nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos E o seu nome permanecerá eternamente O seu nome será propagado de pais a filhos Enquanto o sol durar E os homens serão abençoados nele E todas as nações o chamarão Bem-aventurado Bendito seja para sempre O seu nome glorioso E encha-se toda a terra da sua glória Amém Sei que estás bem junto a mim E nova vida cheia em ti Tão grande é o teu perdão Mudou o meu coração Sei que estás bem junto a mim Uma face eu posso ver Mega como a de um bebê Eu posso perceber Todo o teu poder Refletindo em meu viver Jesus, teu nome é maravilhoso Não há outro igual a ti A minha alma irá pra sempre louvá-lo Poderoso és O Emmanuel de Deus Sei que estás bem junto a mim Meu coração pertence a ti Pra sempre Pra sempre ó vem Senhor Guiar-me com amor Vem estar bem junto a mim Jesus, teu nome é maravilhoso Poderoso Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Jesus, teu nome é maravilhoso Jesus, teu nome é maravilhoso Não há outro igual a ti A minha alma irá pra sempre A minha alma irá pra sempre louvá-lo A minha alma irá pra sempre A minha alma irá pra sempre Eu queria dizer ao pessoal do cerimonial da nossa satisfação em poder participar de momentos com previagem muito grande com esses cânticos e eu creio também os nossos telespectadores que estão acompanhando e a televisão tem uma audiência rotativa e eu queria lembrar que nós estamos hoje ao vivo homenageando o coral reverendo Zacarias de Miranda da igreja presbiteriana de Campinas que neste setembro de 2019 está completando 110 anos de atividades ininterruptas e é este coral que nos presenteou com esses cânticos maravilhosos Nós agradecemos a belíssima apresentação e solicitamos que todos voltem aos seus lugares por gentileza Neste momento teremos a entrega da medalha Carlos Gomes ao coral reverendo Zacarias de Miranda representado neste ato por seu presidente Samuel Oliveira O coral recebe a honraria por sua contribuição ao campo artístico Aplausos Obrigada. 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 Convidamos à tribuna para seu discurso de agradecimento o presidente do coral, Samuel Oliveira. Boa noite, vereador Campos Filho, reverendo Carlos Eduardo, maestrina e cantora lírica Laura Meé, coral reverendo Zacarias de Miranda, convidados e todos que estão nos assistindo nesse momento. Em nome do coral reverendo Zacarias de Miranda, da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, estamos honrados e sensibilizados de estar recebendo a medalha do mérito cultural Carlos Gomes, concedida pela Câmara Municipal, na cidade de Campinas, laureado pelo vereador Campos Filho. Nesse momento, gostaria de estar relatando algumas curiosidades sobre o nosso coral, que completou nesse mês 110 anos de atividades. Quando realizamos nossas apresentações, parece que é tudo perfeito. De fato, imagino que seja. Muito bonito, harmonioso e formal. Vale a pena retratarmos algumas experiências, de forma bem rápida, o que acontece nos nossos ensaios. Nossos ensaios são realizados todas as quintas-feiras do mês. chegamos e sentamos, olhamos nossos parceiros e começamos a conversar uns com os outros. Nós, homens, não falamos muito. Falamos nosso dia de trabalho, de futebol, churrasco, ponto. As mulheres falam um pouco mais. Falam do trabalho, do marido, da família, dos filhos, do vestuário, culinária, da novela, etc. Aparentemente, somos pessoas normais, até se tornar a torcida da Ponte Preta. Às 20 horas em ponto, a maestrina Laura diz, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Aí olhamos, fazemos uma pequena devocional com a leitura bíblica, fazemos aquecimento vocal, muito bem feito, e após tudo isso, a nossa regente faz algumas considerações. Inclusive, ela fez nesse momento aqui no nosso aquecimento. Temos muito trabalho pela frente, precisamos de concentração e de silêncio. E nesse momento, a torcida da Ponte para e começa o ensaio. É verdade. Mesmo assim, damos algumas escorregadinhas de vez em quando. E levamos a maior bronca. Ela não poupa ninguém. Tanto é verdade que nem o nosso pastor escapa das broncas. Já tem várias no seu currículo. Vereador Campos, filho, não se assuste. Nós somos mais ou menos normais. E eu não vou devolver a medalha. Falando sério, esse é o nosso dia a dia. Somos pessoas diferentes, professores, administradores, engenheiros, secretárias do lar, aposentados, representantes comerciais, estudantes e etc. Mas com um objetivo maior em comum, que está acima de tudo. Louvar o nosso Deus da melhor maneira possível. E para isso, temos a colaboração de uma diretoria também. No segmento administrativo do nosso coral, tem eu como presidente, vice-presidente Marcos, as secretárias, que trabalham muito no nosso coral e têm muita paciência, a Leila, Terezinha e a Ruth, que, no caso, é minha esposa. E o nosso conselheiro, Presbito Eladio. No segmento musical, temos a regente Laura e os regentes colaboradores também, que é o Ricardo Tibério, e o Rafael Campos, e a nossa pianista Cíntia. Evidentemente, também, todos os integrantes do nosso coral. E para isso que a gente faz o quê? Um conjunto, conjunto, coral. Tudo isso, na verdade, faz parte de uma coisa única. Gostaria de estar concluindo minha fala, reafirmando nossa gratidão pelo recebimento dessa medalha, Carlos Gomes, por essa casa, e pelo ilustre vereador Campos Filho. Recitando um versículo que sempre fazemos no final dos nossos ensaios. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus, o quê? Louvores. Toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Nós convidamos agora à tribuna para fazer uso da palavra a regente do coral Reverendo Zacarias de Miranda, Laura Imbiré Moraes de Barros. Boa noite. Vereador Campos Salles. Desculpa. Ai, meu pai. Campo Filho. Parente seu? Eu sou ótima para quebrar protocolo, viu? Incrível. Vereador Campos Filho. O nosso pastor querido, reverendo Carlos Eduardo. E nosso presidente Samuel. Então, muito boa noite. Eu apenas gostaria de falar. A gente procura fazer o melhor para Deus. Cada ensaio, as broncas, a gente sempre procura fazer com muito amor. da mesma forma que eu tenho certeza que tem muito amor aqui envolvido. Muito amor envolvido. E nunca ia passar na nossa mente que esse coral recebesse tamanha honraria. Então, foi muito por isso que nós fizemos questão de buscarmos músicas que mostrassem o melhor que a gente tem para oferecer, que é o Senhor Jesus, né? Que falassem dele. E graças a Deus também pelo Samuel ter falado do nosso querido Ricardo. Porque o Ricardo é o regente assistente do coral. E ele já tem, ele já, dentro da história do coral, ele foi já uma coluna ali, né? Ele já, quantas vezes ele não está ali sempre disposto a ajudar, a fazer o possível. Então, tem que ser reconhecido. Eu queria até que a câmera, se possível, mostrar ali. Levanta, Ricardo, por favor. Porque eu acho que a quem honra, honra, né? Então, obrigada, Ricardo. O Rafael, que também é um regente nosso, músico, pianista. E esse trabalho de todos os domingos, a gente não faz sozinho. O coral é um corpo. E não tem um que sabe que seja mais importante que o outro. Nenhum. É todo mundo igual. E todo mundo muito necessário. Então, não tem uma voz melhor, uma voz pior. Não existe isso dentro do coral. O coral é um corpo só, uma união. E é por isso, por essa consciência, que eu tenho certeza que está sobrevivendo esses 110 anos. Não está baseado em um regente. Quantos regentes não passaram? Mas o coral está ali. É por causa dessa consciência, porque a igreja tem essa consciência. Os pastores que vêm, eles dão o apoio necessário. E isso, eu acredito, sinceramente, que faz bastante diferença na vida da comunidade. Então, eu queria aproveitar e falar para a cidade de Campinas, que está aberto. As portas da IPCAMP, da Igreja Presbiteriana de Campinas, estão abertas. E para todo mundo, quiser vir, aproveitar, a gente canta principalmente lá. Então, venham, venham todos os domingos ali. Nós estamos lá cantando e fazendo essa troca desse louvor que a gente faz a Deus com todo mundo que chegar. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Convidamos agora à tribuna o reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto. A excelência presidente desta reunião solene, segundo o secretário da mesa diretor e proponente dessa honrosa homenagem, vereador Campos Filho, professora e maestrina senhora Laura Moraes de Barros, regente do coral reverendo Zacarias de Miranda, da Igreja Presbiteriana de Campinas, professor e presidente do coral reverendo Zacarias de Miranda, senhor Samuel Antônio de Oliveira, demais autoridades, pessoas presentes e aqueles que nos veem por meio do canal de comunicação. Qual é o alcance dos nossos atos? Durante quanto tempo haverão de perdurar os nossos feitos e os nossos nomes? Nós estamos nessa noite homenageando quantas pessoas? Desde a sua organização e primeira apresentação, sob a direção do reverendo Zacarias de Miranda, quantos juntaram as suas vozes e sustentaram este trabalho para que alcançasse um tempo mais que centenário. Ninguém se sustenta em coisa alguma se o fundamento não for bom. O fundamento da igreja é Cristo e a sua palavra sagrada. Da mesma maneira, o que fundamenta o coral é a mesma palavra que inspiram os hinos, os compositores, os músicos. Por causa do Deus eterno é que o trabalho permanece firme. Olhem o nosso tempo, quantas grandes empresas, grandes famílias, grandes projetos que hoje já não existem mais. O fundamento era temporal, baseado em pessoas limitadas e recursos que também não duram muito. Aquele que estabelece o seu fundamento pessoal em Cristo, sabe que tem a vida eterna e, ainda que morra, viverá. Assim, a comunidade de Cristo e tudo aquilo que se relaciona a ela, trabalha aqui para projetar-se na eternidade. Somos a sequência de capítulos da história e não o encerramento dela. No registro da história bíblica do rei Davi, há um cântico, não composto por ele, mas que retrata um momento da sua história impressionante até os dias de hoje. Quando ele abate o gigante filisteu Golias, ainda adolescente, franzino, sem forças nem para ostentar uma armadura de guerra, que foi ao local da batalha por ordem do seu pai somente para levar um cesto de trigo torrado, dez pães aos irmãos e mais dez queijos ao comandante, e que deveria voltar para contar como eles estavam. Bem, a continuidade desta história todos nós conhecemos. Mas, como era comum homenagear os heróis, aquele menino ganha uma canção. E a primeira vez que essa canção é entoada está ali registrada em 1º livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7, logo após derrotar Golias. E diz o texto, Há uma segunda vez que esta mesma canção é entoada, anos mais tarde, já em Gat, diante do filisteu rei Aquis, 1º livro de Samuel, capítulo 21, e assim diz, Contudo, os conselheiros de Aquis lhe questionaram, Não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças? Saúl abateu milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Há uma terceira vez, já na fase adulta, também diante dos filisteus, no capítulo 29 do 1º livro de Samuel, e assim diz, Ora, por acaso não é este? Aquele Davi de quem se cantava, dizendo, Saúl matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A canção do menino ainda ecoava em outros lugares, em outros tempos, de tão marcante o evento. Mas pergunte ao personagem da história, de quem era, de fato, para ser lembrado, através do seu ato de heroísmo. E a história de Davi vai dizer, É para o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, o Senhor que salva. É o que o texto bíblico registra. A história de Davi era a história de Deus, e por isso que a canção passava para outros lugares e para outros tempos. Assim é o que nós trazemos com o coral reverendo Zacarias de Miranda. Os mais de 30 regentes, começando pelo reverendo Zacarias e chegando hoje com a professora Laura, que conduziram um grupo com dedicação, com maestria, com técnica, com inspiração. Os inúmeros músicos e seus instrumentos, que também dão base e beleza aos hinos. E os incontáveis cantores, amadores, mas dispostos. Todos sabem e reconhecem que os lugares e os tempos haverão de passar. Mas a palavra de esperança e fé, de encorajamento e descanso, de desafio e alegria, que tem como fundamento o próprio Deus e a sua palavra santa, isso haverá de continuar. E como com Davi, alguém sempre dirá, é a história de Deus através do seu povo. A medalha que se recebe nesta oportunidade remete à lembrança de quem levou a arte por tantos lugares e o tempo continua falando a seu respeito, ainda que as gerações mais novas nem o conheçam. O maestro Antônio Carlos Gomes, que veio entre 1836 e 1896, campineiro, fez a cidade conhecida nas maiores salas de ópera do mundo. Aqui nós temos ruas, praças, monumentos e aos bugrinos, um clube que tem o nome que homenageia a sua obra-prima e o Guarani. Tristemente, reconhecido muito mais em outros lugares do que no seu próprio berço. Mantendo até aquilo que a própria Bíblia diz, o profeta não tem honra na sua própria casa. A igreja presbiteriana de Campinas e seu coral, reverendo Zacarias de Miranda, recebe com muita gratidão a manifestação dessa honraria no mês de Carlos Gomes como expressão da arte sacra, da propagação dos valores e princípios da vida humana concedidos por Deus, autor maior de toda a arte. Com nossa gratidão, seguem nossas orações pelo nobre verador Campos Filho, por seu mandato, sua vida e sua família, bem como todos os demais componentes dessa casa, para que cumpramos o que o próprio Deus nos determina registrado na carta do apóstolo São Paulo para o jovem pastor Timóteo. Antes de tudo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Campos Filho, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Muito obrigado, então, a todos, os nossos amigos que nos acompanham nesta transmissão ao vivo, pela nossa TV Legislativa, quando nós fazemos um reconhecimento da cidade de Campinas, com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes, nesta láurea que nós entregamos, damos o nosso reconhecimento do coral reverendo Zacarias de Miranda, da Igreja Presbiteriana de Campinas, que completa 110 anos. Mensagem de encerramento, se bem que depois de fazer a mensagem de encerramento, depois da fala do pastor, é complicado, porque ele já foi. Quando você fala lá que o profeta não é reconhecido na sua pátria, comparado ao Carlos Gomes, mostra bem essa... Parabéns pela fala. Mas a Laura, quando estava apresentando as músicas, pastor, ela disse que a música número 2, Deus... não, a número 3, quando a glória, ela falava do nosso sonho, você falava, que é construir um reino de paz e um reino de amor. E eu digo sempre que este também é o sonho de todos nós. É uma utopia, mas não é utopia de utopia de utopia que nunca vai acontecer nada. É uma utopia possível a partir do momento que nós retiramos os empecilhos que nos permitam chegar até essa situação que, a princípio, é utópica, mas com as nossas ações, como esta aqui, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, torna-se possível essa utopia se tornar realidade. E finalizo quando o salmista diz, e a Laura disse sobre esse reino de paz, ele disse que um dia, essa é a nossa utopia possível, a paz e a justiça vão se encontrar, vão se abraçar, e um novo reino vai inaugurar. Se nós estamos aqui é porque nós acreditamos nisso, que um dia a paz e a justiça vão se abraçar e vai inaugurar esse novo reino. Parabéns à Igreja Presbiteriana, parabéns, Samuel, parabéns a todos nós. Está encerrada essa sessão de reconhecimento de gratidão. Muito obrigado a todos. O louvado seja Deus. Está abençoando. TV Câmara Campinas Isso. Eu faço foto lá embaixo, se o pessoal quer tirar foto. Aqui, olha. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.